Presente que eu ganhei antes de nascer Nada a pedir, só agradecer Tudo que pretendo e aprendo Te vendo e vivendo eu desejo ser Mamãe, meu orgulho é você Mamãe, meu orgulho é você Obrigado Deus, obrigado Pai Obrigado por cuidar de mim Obrigado Deus por me amar demais E a mamãe por me dar seu carinho Amor sincero, sentimento puro É minha paz, meu porto seguro Você é minha luz e a minha paz Bem melhor que infinita e muito mais Eu só sei dizer te amo, te amo Obrigado Deus, obrigado Pai Obrigado por cuidar de mim Obrigado Deus por me amar demais E a mamãe por me dar seu carinho Sempre chama a minha atenção Que é meu bem, vai além, muito além do amor Minha segurança fica o zen Porque aceita comigo por onde eu for Quem me deu a vida e o amor perfeito Pode procurar, não vai achar defeito Nem toda rainha tem coroa Então vou ficar de boa, te amo daquele jeito Obrigado Deus, obrigado Pai Obrigado por cuidar de mim Obrigado Deus por me amar demais E a mamãe por me dar seu carinho Obrigado Deus, obrigado Pai Obrigado por cuidar de mim Obrigado Deus por me amar demais E a mamãe por me dar seu carinho Diretamente His thugs love fuck His thugs love fuck DJ é irritado OUで, not E Knife OU O amor O amor O amor O amor Sentire